Olá, aqui é a Glenda e o vídeo de hoje é sobre a Romã. Se você quer conhecer quais são os benefícios da Romã para a saúde, continue assistindo esse vídeo. Bem, o fruto é comum no Mediterrâneo Oriental e Médio, onde a polpa é utilizada para a preparação de aperitivos, sobremesa, entre outros. É coberto por uma casca de cor castanho brilhante e contém suco com tonalidade de carmesim. O suco de Romã possui antioxidantes que auxiliam na redução do colesterol ruim e é rico em vitamina C, vitamina B5 e potássio. Quanto aos benefícios da Romã, os principais nutrientes que ela possui são o ferro, cálcio, magnésio, manganês e o zinco, que potencializa a imunidade. Além disso, ela deixa a pele saudável, desinflama a garganta, diminui a pressão arterial e a anti-inflamatória. E aí, gostou de saber dos benefícios da Romã? Então deixe o seu like, faça o seu comentário e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Beijos!